A história em quadrinhos nasceu como gênero em 1895, com a publicação da primeira tirinha que convencionou a linguagem das HQs, tal como conhecemos hoje. Para celebrar o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, 30 de janeiro, a equipe da biblioteca preparou uma atividade que vai falar um pouquinho sobre a história, a cronologia de algumas dessas publicações. Para isso, a gente usou também o Almanac dos Quadrinhos, um livro que conta 100 anos de uma mídia popular. Eu me chamo Lilian, sou auxiliar de leitura na biblioteca e também conto com a participação do Neto, que é um leitor e amante dos quadrinhos. As Histórias em Quadrinhos são um modelo de leitura que mistura elementos textuais e visuais, criando a sensação de sequenciamento das cenas. No Brasil, as histórias em quadrinhos surgiram em meados do século XIX, mas apenas se popularizou com o lançamento de clássicos como A Turma da Mônica, O Menino Maluquinho, A Turma do Pererê e O Tico-Tico, que é considerada a primeira revista em quadrinhos lançada no Brasil em 11 de outubro de 1905. A explicação para a escolha desta data está no fato de ter sido em 30 de janeiro de 1869 que foi publicada a primeira história de quadrinho brasileira A partir de 1984, ficou instituído através da Associação dos Quadrinistas e Cartunistas do Estado de São Paulo, que todo dia 30 de janeiro se comemoraria o Dia do Quadrinho Nacional em homenagem ao trabalho de Agostini. Desde então, anualmente, como parte das celebrações dessa data, essa associação, que organiza o prêmio Angelo Agostini, tem o propósito de prestigiar os talentosos profissionais brasileiros que atuam na produção de histórias em quadrinhos. Nesse momento, eu passo a palavra para o Neto, que vai contar essa relação que ele teve desde a infância até agora, a fase adulta, o amor e a relação que ele tem com as histórias em quadrinhos, os personagens em HQ, e as dicas também que ele deixa aí para quem é amante desse gênero ou quem está afim de conhecer um pouquinho mais, beleza? Quando eu comecei a ter acesso aos quadrinhos, isso foi já na virada dos anos, finalzinho dos anos 70 para o começo dos anos 80. Eu lembro que eu era mulher que devia ter entre 8 ou 9 anos, então um dos primeiros quadrinhos que eu ganhei, antes do começo dos anos 80, foi Heróis da TV Número 1. Tinha até o Tó na capa, uma capa amarela. Isso eu estava aqui em São Paulo, morava ali no Jardim Eliane, ali no Carrão, que a gente conhece aqui em São Paulo. E naquela época, eu já começava a gostar dos quadrinhos por causa do meu avô, ele era fã de revistas de faroeste, e era tudo preto e branco, né? Era raro ver alguma coisinha colorida nesse estilo de revistinha, de quadrinhos. Mas assim que ele lia, aí eu tinha um interesse em ver, e ele perguntava, você quer dar uma olhadinha? Depois me devolve. Aí eu lia depois a história em quadrinho. Era Tex William, eu lembro até hoje a revista em quadrinhos de faroeste. Tex William. Virei fã também do Tex William. Aí, quando chegou já nos anos 80, Já finalzinho de 81, pra ser mais específico, eu lembro que A gente se mudou aqui de São Paulo pra Fortaleza, lá no Ceará. A gente foi lá pra capital, conjunto alvorada. Chegamos lá à noite, eu lembro da viagem, tudo. E quando já estava conhecendo o bairro, já estava mais adaptado aos lugares, Depois, a gente recebeu uma pequena mesada do meu avô, da minha avó, da minha mãe. Às vezes meu pai deixava uma grana quando ele começou a trabalhar, que ele começava a viajar, passava algumas semanas fora de casa. Então, era só eu, nós quatro, no caso, os quatro homens da família, né? Minha mãe, minha avó e meu avô. Então, nós estávamos em sete. Uma casa, uma escola bacana, quem está se adaptando ainda. Foi quando eu comecei a me interessar pelos gibis. Comecei a ter acesso aos gibis, né? Naquela época, não era conhecido como HQ, era conhecido como gibis. Não importasse o tamanho. Ou então, revista em quadrinhos. Aí, eu lembro que chegou... Comecei a ir na banca de vista mais próxima, era uma caminhada boa. Tinha que atravessar uma avenidona. Aí, eu mesmo comprei meus primeiros exemplares. Dependendo do herói, os mais específicos da época eram Homem-Aranha, Incrível Hulk, Os Vingadores. Foi a época também, dos anos 80, que teve o... O... como se diz, os novos heróis, o novo universo Marvel. Era uma prévia de novos heróis, que não durou muito tempo naquela época, mas... Eu cheguei a ler, cheguei a ter vários exemplares. Se fosse o caso de eu estar colecionando até hoje, algo que não aconteceu, Por ter perdido muita coisa nas mudanças, que eu não fiquei só em Fortaleza nos anos 80. Cheguei a me mudar para o Piauí, depois voltei a Fortaleza, depois de Fortaleza para cá. Nesse período de mudança, eu perdi muita coisa. Muita coisa foi desviada dos pacotes de mudança. Mas, se fosse o caso, eu teria muita história em quadrinho guardado. É uma coisa que eu não tenho hoje. Às vezes eu lembro muito das histórias, porque eu leio o PDF online, né, na internet. O acesso à internet facilitou muito lembrar dessas histórias em quadrinho do passado. Então, às vezes eu lembro da história, aí eu vou e releio. Mas, já naquela época, anos 80, no caso, já em Fortaleza, foi quando eu comecei a fazer as grandes coleções, né. Quando não tinha aquele herói que eu ia atrás, porque na época as histórias eram continuadas. Tinha histórias curtinhas, que terminavam naquela edição, mas tinha histórias que levavam duas, três, quatro edições. Então, as mini-sagas, né, conhecidas como mini-sagas. Então, era Homem-Aranha, era o Hulk, Capitão América. Aí, começou as revistas Heróis da TV, comecei as continuações em colecionar. Grandes Heróis Marvel e Super Aventuras Marvel. Heróis da TV, Grandes Heróis Marvel e Super Aventuras Marvel, que eu conheci uma grande leva de heróis e vilões. Heroínas e vilãs também. Novos universos. Tanto Marvel como DC, né. Então, eles têm coisa de falar, ah, Marvel é melhor, porque tem mais aventura, tem o Homem-Aranha, tem os X-Men também, uma equipe muito bacana. Sim, tem, lógico. Mas eu também sou fã dos heróis da DC. Liga da Justiça, Novos Titãs. E por aí vai. Então, esse negócio de ficar dividido comigo não tem essa não, já que eu compartilhei os dois universos. E até mais, porque na época não lia só esses estilos de revista. Tinha o formato Kona, o Bárbaro, tinha as revistas. Show de bola, incrível. De início, as revistas, conforme eu falei, eram os quadrinhos preto e branco. Mas tinha um motivo. No do Kona, o motivo da revista ser preto e branco, porque tinha muito sangue, era muito gore. Porque, além de ser um bárbaro, era espada comendo solta contra os vilões. Então, era cabeça rolando, decapitação. Era revista infantil e juvenil. Não era revista infantil, não. Era revista pesada. Mas, junto com essas revistas, eu também já tive coleções da Disney. O Almanacão de Férias. Era uma das melhores revistas que eu já tive em mãos. Várias edições para a época. Que eram as edições chá com bolacha, pode-se dizer assim. Comparado com as revistas dos heróis, Almanacão da Disney era show de bola. Passatempo da Disney, muito bom também. Era época de férias. Aí, minha mãe comprava na banca de revistas, porque ela sabia que eu gostava. Era época da revista dos Trapalhões. Revista do Pato Donald. Aí que eu conheci a Maga Patológica e a Madame Emy. Muito boas as edições. Muitas aventuras. Já na TV, tinha uns dois, talvez três canelas que passavam desenhos. Naquela época, já nos anos 80. Então, outros heróis eu comecei a ver na TV. No caso da Liga da Justiça, a Rana Barbera criou Super Amigos. Hoje, da DC, conhecido como Liga da Justiça. Superman, Mulher Maravilha, Aquaman. Mas naquele formato de Rana Barbera, era um formato mais infantil. Não tinha tanta porradaria como tem hoje em dia. Hoje em dia, pode-se dizer que a evolução dos desenhos de ontem para hoje é enorme. Eu acompanhei essas evoluções já a partir dos anos 80, que eu vi muita coisa reprisada. Tinha muita coisa bacana dos anos 60 e 70 que reprisou na TV nos anos 80. Então, tinha muitos desenhos. Tinha o Vale dos Dinossauros, uma família perdida no mundo pré-histórico. Show de bola incrível. Ele é mais ou menos parecido com a série chamada Elo Perdido. Uma série dos anos 70. Tinha os desenhos da família Monstro, na versão Rana Barbera. Que hoje é conhecido como Família Adams. Teve até filmes também, tem desenhos. Muito bom. Já na Globo, na antiga Globo, não a Globo atual, mas a Globo dos anos 80, tinha muita animação. Muitos desenhos. Dinossauce. Eram os dinossauros espaciais que vinham para a Terra. Pediam ajuda aos humanos. Lutar contra os tiranos, que era outra raça de dinossauros dominadores também. Tinha os seis biônicos, também um desenho, um ficção científica show de bola. Tinha as séries. As séries de filmes. Auto Man, Super Máquina, Trovão Azul, Águia de Fogo, Moto Laser, Manimal. O Homem de 6 Milhões de Dólares, A Mulher Bionica. Tinha tantas séries, muita coisa bacana. Agora, nos quadrinhos, uma parte dessas séries também já virou quadrinho. Então, eu posso falar que acompanhei bastante coisa já nos anos 80. E continuo acompanhando, porque tem muita coisa sendo renovada. Tem muita recriação de personagem, muita renovação. Teve muito personagem que teve origem recontada, seja da Marvel, seja da DC. Tinha outras revistas que eu também colecionava, não só da Marvel e da DC. Mas tinha Contos da Cripta, uma revista de terror, show de bola, incrível. Que era, em grande parte, colorida. Para dar o terror mais absoluto, né? E Contos da Cripta também virou uma série de televisão. Deve ter até em algum aplicativo aí no celular, que tem filmes e séries antigos. Possivelmente é encontrado aí Contos da Cripta. Para hoje é como se fosse Cine Trash. É mais conhecido como Cine Trash hoje em dia, né? Tem muita cabeça rolando, muito terror, muita coisa bacana. Não, bem diferente dos terrores atuais, né? Tem terrores atuais que é show de bola. Os jogos baseados em heróis, posso dizer que eu joguei poucos. Mas os que eu já joguei, como se diz, no Playstation 1, Playstation 2, Nintendo 64, Nintendo, Super Nintendo, Atari. Foi o primeiro videogame que eu peguei em mãos para jogar. Na época era fliperama, lá no centro da cidade. Mas eram os jogos do Atari. Foi um dos primeiros jogos que eu comecei a me familiarizar. Mas aí quando eu peguei os jogos de heróis, não tinha muita habilidade. Até os jogos do Homem-Aranha, que é show de bola também. Incrível. O universo, o Aranha-verso, é incrível. Falando em Aranha-verso, uma das histórias que eu mais acompanhei no Homem-Aranha foi a história dos vilões, a origem de cada vilão, o poder do Aracnídeo, o poder do Aranha. Os Reboots, que são as histórias recontadas, um novo início. São chamados Reboots, que eles falam hoje em dia na história em quadrinhos. Tem também, no universo DC, esse reboot aconteceu, que eu acompanhei muito bem. Foi crise nas infinitas terras. Todos os heróis da DC, de todas as terras paralelas. Vários homens de aço, várias mulheres maravilhas, várias ligas da justiça, vilões unidos. Tudo para lutar contra o Anti-Monitor, que era o supervilão dessa crise nas infinitas terras. Teve a série do ano passado, do Aronverse, o universo do Arqueiro Verde, que também teve crise nas infinitas terras. São pequenas sagas, talvez quatro ou seis episódios. Pena que não foi possível trazer todo o universo de crise para essa série. Por mais que eles esticassem os capítulos, capítulos de quarenta, cinquenta minutos, talvez uma hora. Mas, nos quadrinhos, crise nas infinitas terras, incrível. E lógico que teve repercussão nas outras histórias em quadrinhos. Foi um puxadinho de crise, teve crise infinita, pós-crise. Teve muita crise nas minicrises, o efeito da crise principal. O retorno de alguns heróis, o retorno de alguns vilões, heróis que se tornaram vilões e vice-versa. Também aconteceu no universo da Marvel, mas era outro nome. O que aconteceu na Marvel, quase no mesmo período de crise nas infinitas terras da ABC, na Marvel se chamou Guerra Secretas. Quando os heróis e vilões foram sequestrados por uma entidade cósmica chamada Ben-Oder. E esse ser de poder gigantesco criou um planeta de guerra para colocar os vilões versus os heróis. E cada um com a fortaleza, com equipamentos suficientes para essa entidade ver quem venceria e voltaria para a Terra. Logicamente, depois de várias edições, não estou lembrado se foi 10 edições de Guerras Secretas, ou 12 edições, porque na época, conforme as sagas, as edições se estendiam para a próxima. Então, crise nas infinitas terras foi, se eu não me engano, 12 edições. E Guerras Secretas, entre 8 a 12 edições também. Não estou bem certo a quantidade, porque Guerras Secretas também teve continuação. Teve Guerras Secretas 2. Em vez dessa entidade levar os guerreiros de novo para o planeta de batalha, essa entidade veio para a Terra e copiou o corpo do Cató-América para se misturar na população. Mas ainda com os poderes infinitos. Então, show de bola. É incrível esse universo dos quadrinhos. Uma coisa que eu amo muito, que eu me simpatizo demais. Mas não conheço tudo ainda, porque na atualidade tem muita coisa vindo, muita coisa bacana, muita história sendo recontada. Recentemente acompanhei em alguns sites, em alguns youtubers compartilhando o tal de Unibus. O Unibus é uma super coleção de uma revista só, no valor de mais de 300 reais. Uma coleção do Quarteto Fantástico, incrível, do Bernie. O Bernie foi um desenhista incrível para os quadrinhos. Então, o Bernie, ele quando criou as histórias do Quarteto, deu aquelas pinceladas. Então, ficou marcado na geração dos anos 80. Até o finalzinho dos 70 também. Mas anos 80 eu conheci muitos quadrinhos. Acompanhei muitos quadrinhos da Abril. Editora Abril. Era Quarteto Fantástico, Super Aventuras Marvel, Heróis da TV, Homem-Aranha, Capitão América, Vingadores e por aí vai. Editora Abril. Então, de vez em quando eu dou uma mexida aqui na internet, vou lá na Editora Abril e vejo os quadrinhos. Aqueles que estão em PDF ou baixo, para dar uma relida, para lembrar da história. Muitas sagas. Eu lembro que teve uma saga do Homem-Aranha, chamada Atos de Vingança, anos 90, se eu não me engano. Entre finalzinho dos anos 80 para os anos 90. Uma saga chamada Atos de Vingança. Eu não estou bem certo quantas edições, mas eu acho que passa de 60 a 70 edições. Então, era quando os super vilões se uniram para enfrentar os heróis. Já que nenhum vilão sozinho conseguia derrotar seu arco inimigo sozinho. Então, fizeram um estilo Liga da Justiça do Mal. Uma Liga Maligna, né? Uma Liga do Mal. Uma Legião do Mal, por falar assim, né? Já que no universo da DC, existe a Legião do Mal que luta contra a Liga da Justiça. Então, no universo Marvel, aconteceu uma união dos heróis para lutar contra os vilões. Então, os vilões se juntaram, já que não poderiam lutar sozinhos. E começaram a atacar os heróis. Porém, com o arco inimigo trocado. Então, o herói que lutaria... Vamos supor, o arco inimigo do Capitão América é o Barão Zemo e o Caveira Vermelha. São inimigos históricos. Só que para derrotar o Capitão América, colocaram outro vilão. Porque aí o Capitão América não saberia a estratégia do vilão. E além do mais, dificilmente ia apenas um vilão contra o herói. Os vilões, como não são bobos nem nada, eles iam em três, quatro. Às vezes cinco. E por falar em quantidade de vilão, o Homem-Aranha é um dos poucos que tem uma galeria de vilões magnífica. Venom, o Dr. Octopus, o Lagarto, o Homem-Aranha e tantos outros que lutam contra o Aranha. O Electro, teve até um filme aí do Homem-Aranha 2, teve o Electro aí. É o Electro, isso mesmo. Já no primeiro filme teve, apareceu... Se não me engano, foi aquele ator, o Tobey Maguire, ele fez o Homem-Aranha. Ele fez três filmes, participou de três filmes. E o terceiro apareceu o Venom. O Venom já é a segunda vez que aparece nos filmes. Já que aquele Venom do Homem-Aranha, a origem dele foi bem diferente da origem desse segundo filme, do Homem-Aranha. Então, até os vilões passam por reboot. Bom, finalizando, contando um pouquinho do contexto dos heróis. Como eu acompanhei todas essas histórias e edições da Disney, do Maurício de Souza, da Marvel, da DC, também teve aqueles heróis mais sinistros, os vilões mais sinistros. Os anti-heróis, nem todos são heróis e nem todos são vilões. Eles ficam... Eles não participam em nenhum grupo. Tem vilões e heróis que lutam sozinhos. No caso da Marvel, tem o Justiceiro. Dificilmente ele se alia com alguém. É muito raro. Tem algumas edições que o Justiceiro está lutando junto com outro personagem. O Frank Castle, o ex-boino na verde, que teve a família morta no Central Park, porque duas gangues se estranharam e começaram a atirar uma na outra. E a família teve o azar de estar no meio dessa bala perdida toda e acabou morrendo. E quando o Frank se recuperou das balas, foi atrás de vingança. Então, os vilões do Justiceiro, dificilmente eles escapam do cemitério. Muito raro. Então, são... Ele é um anti-herói que já apareceu em séries, apareceu em filmes. O Lourinho, que fez o papel do He-Man, num filme antigo. O Delphi Ludwig, um artista aí, não sei se é soviético. Lembra muito um personagem soviético. Um ator. Já nos anos 80, ele fez o filme Os Mestres do Universo. Ele fez o papel do He-Man. Mas também, nos anos 90, ele fez o papel do Justiceiro. Entre finalzinho dos anos 80 para os anos 90. Ele fez o papel do Frank Castle. E a história do Frank, mesmo sendo recontada, o contexto gira na mesma história. Porém, eles dão um impacto maior a cada vez que é recontada. Teve um filme que teve uma justiceira, que eles contaram o inversamente proporcional ao filme do Justiceiro. Essa mulher perdeu o marido e a filha para uma gangue. E quando ela volta para a cidade, depois de um tempo, ela se vinga dessa gangue. Então, teve um papel invertido do Justiceiro. Um filme bacana também, muito bom. Justiceiro de história em quadrinho da Marvel. Show de bola. Já no universo da DC, para falar que não existe algo parecido ao Justiceiro, tem o... O inimigo dos Titãs. Que é o Exterminador. O Exterminador, ele age sozinho muitas vezes. É um cara super violento. Mas ele não é um anti-herói. Ele é declaradamente um vilão. Teve um desenho recente desse Exterminador. Que mostra a vida dele no comecinho. Depois que ele passa por um teste. De super-soro. Então, ele adquire um poder de cura. Já nos quadrinhos, ele é muito parecido com... Um anti-herói também, que tem um poder de cura parecido com o Wolverine. Então, ele não é o único que tem um poder. É um fator X, né? O chamado fator de cura do Wolverine. O Deadpool. O Deadpool é o que tem o fator de cura mais rápido do que o do Wolverine. E o Destruidor também tem esse fator de cura. Só que em uma pequena proporção. E é isso, tá? Sou muito fã de quadrinhos há muito tempo. Vou continuar sendo fã. Porque tem muita coisa aí pra ser explorada. Muitos heróis renascendo. Muitos universos aparecendo. Muita história boa sendo recontada. Muita história novidade aparecendo por aí. Seja do universo Marvel. Seja do universo DC. Mas também sou fã dos clássicos. Amo muito os clássicos. Hanna-Barbera. Sou fã dos Herculodes. Que mais? Sua preferida é a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é imbatível. Fala sério. Mulher Maravilha dos anos 70. A Diana. Essa nova Mulher Maravilha. A Gal Gadot. Que assumiu o manto. Recentemente aí. Tem poucos anos. Também tá incrível. O papel pra ela caiu como uma luva. E na história em quadrinhos tem a nova Mulher Maravilha brasileira. A Yara Flor. Se eu não me engano o nome. Lá da Amazônia. E tá levando o Flor Corre brasileiro pros quadrinhos. Os personagens brasileiros também estão aparecendo. Não só ela. Então. Tá. Tá muito bacana essas novas histórias. E vem o filme da Gal Gadot. Nesse próximo ano, né? Sim. Já foi lançado. A Mulher Maravilha 2. A Mulher Maravilha 2. Já tá aí. Que é chamado Mulher Maravilha 1984. Supostamente estão já agindo pra Mulher Maravilha 3. Né? Vamos esperar aí. Porque vamos ser sinceros. Pra aqueles que viram o filme. Ou vão ver o filme. E aqueles que já conhecem a personagem. A diferença é muito grande. A personagem em si. Ela não é uma... Pra deter a guerra. E segurar a paz no mundo. Ela tem que ser guerreira. Por mais que ela seja a emissária da paz. Ela tem que estar com a espada. E o nome daquela espada é Matadora de Deuses. É uma espada magnífica que só aconteceu de ser quebrada por um único vilão. Um único. E não era nem vilão da Mulher Maravilha. Pra vocês que acompanham os filmes, as séries. E talvez as animações. Eu indico as animações da Liga da Justiça. Seja Batman. Seja Liga da Justiça. Seja Mulher Maravilha. Já teve animações antigas da Mulher Maravilha. Show de bola. Mas são animações em nível adulto. Porque tem porradaria sem dó. Não vou dizer que é indicação pra criancinha de 5 anos não. Que não é não. Tem que ser pra quem tem maturidade mental. Porque a porradaria cai. Outra coisa. Não só Mulher Maravilha. Mas as histórias do Batman. Que também é da Liga da Justiça. Que é da DC. Também são incríveis. A família do morcego. Quando ela é recontada. Quando é acrescida de novos personagens. O mundo do Aquaman. Atlântida. Atlântida é um mito de filmes. De livros. Já no mundo do Aquaman é real. Superman. Kriptoniano. Um... Que caiu na Terra. Foi mandado pra Terra. Antes do planeta explodir. Uma história recontada. E... Foi repassada pra séries. Filmes. O meu filme preferido do Homem de Aço. É o primeiro. Com Christopher Reeve. Se não me engano. Anos 78. Ou 79. É o... Pra mim. É o melhor filme que existe. Pena que o ator. Sofreu um acidente. E por consequência. Ficou cadeirante. Se não me engano. Ele faleceu em 2004. É... Lembrando também. Que todos aqueles atores. Que fizeram séries. E filmes. Que tinham a... A ideia do personagem Superman. Eles participaram da série chamada Smallville. Que estreou aqui no Brasil em 2001. E passou no SBT. Smallville. Smallville. Tem 10 temporadas. Conta a história do Homem de Aço. Enquanto ainda morava no Kansas. Chamada Piquenópolis. É... Em algumas séries. Mas na TV. E nos quadrinhos. É mais conhecido como Smallville. Ou inversamente. Muitas vezes. Muitas vezes mudam. Depende do escritor. Tem muitas novas origens. Mas a série Smallville. Eu achei bacana também. Eu acompanhei muita coisa ali. É muito nascimento de vilão. Também. Tem um... Nascimento de heróis. Muita coisa bacana. Tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa pra falar a respeito. Tem muito... Muitos heróis. Nesse universo. Seja amável. Seja descer. Muitas heroínas. Na... Na Marvel. Tem uma heroína que eu também sou fã. É a Electra. Que seria Electra Nachos. Ela é filha de um gangster. Mas depois ela passa pra... A ala dos heróis. Mas depois de muito tempo. Ela é a famosa crush do Demolidor. O Homem Sem Medo. Conhecida como Matt Mordock. O Advogado Cego. Show de bola nessa história. Bom. É isso. Beto. Eu quero agradecer a sua participação. nessa atividade. Nessa atividade. Dizer que a biblioteca está disponível pra você. Pra você conhecer. Eu acho que você ainda não conhece a Biblioteca de Vila Curuçá. E pra umas próximas atividades também. Você está convidado pra participar com a gente de um bate-papo. Falou? Falou. Eu agradeço pelo convite. Foi muito bom relembrar essas histórias. É maravilhoso. Contando essas histórias. E lembrando o enredo de muitos personagens. Que eu sou fã. Pode-se dizer, desde criança, né? Dentro dos meus dez anos. Ou até antes um pouquinho. A partir das primeiras revistas que eu adquiri. Que eu ganhei de presente. Conforme eu disse, heróis da TV número um. Que foi o gancho pra mim. Poder adquirir as outras revistas, né? Ter aquela simpatia por esses heróis. Não só da Marvel DC, como eu falei. Teve as outras revistas também que fizeram parte da minha infância. Como a Turma da Mônica, a Rana Barbera e por aí. Tá? Um abraço. E até.